Arrocha Amigos, numa cidade do interior Lá tinha muitas meninas, uma praia muito linda Só que o tempo fechou Enquanto a chuva ia caindo Não tinha nada pra fazer Acendemos a churrasqueira, preparamos a cerveja e começamos a beber Deu uma hora da manhã e todo mundo foi dormir De manhã quando acordei, olha só que eu escutei A fofoca começou a surgir Um amigo veio e me falou Não pude deixar de ouvir Quando eu entrei no quarto, foi um tal de tchaco-tchaco Houve uma bermuda abrir E era o que? Era um tal de... E a noite inteira foi assim E era um tal de... E a noite inteira foi assim Foi numa festa de amigos Numa cidade do interior Lá tinha muitas meninas, uma praia muito linda Só que o tempo fechou Enquanto a chuva ia caindo Não tinha nada pra fazer Acendemos a churrasqueira, preparamos a cerveja e começamos a beber Deu uma hora da manhã e todo mundo foi dormir De manhã quando acordei, olha só que eu escutei E a fofoca começou a surgir Um amigo veio e me falou Não pude deixar de ouvir Quando eu entrei no quarto, foi um tal de tchaco-tchaco Ouvi uma bermuda abrir E era um tal de... E a noite inteira foi assim E era um tal de... E a noite inteira foi assim Amém